Música Pede uma longa tradição Volta o time campeão São sublime varonil Pois para termos campeões Eleva nos corações Na torcida ao pródigo desire andras Ole- 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 Ole-eries Se no país do futebol Forno Sama, outro só Ele é a plomba, ele é o amor Saiba que aqui em Cunho, Saba Com venheira de amor Mas não é o goceador Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor Oh, 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 oh Queremos com nossa servididade Queremos com nossa servididade Que nós é a nossa reação Que nós pode Saba, nós em bola Somos uma grande bola Calde a gente do coração Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor Oh, 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 oh Fora na rede de Senhor Fora a brilhada de a gente Pois eu vou todas vocês Na nossa porta da minha E ela vai voltar para o Brasil Na glória de Jesus e o campeão E ela vai voltar para o Brasil A glória de Jesus e o campeão E ela vai voltar para o Brasil Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor Oh, 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 oh Fala na rede de Senhor O que é atitude? O que é atitude?